E por falar em acidente, teve um acidente na PR317. Duas mortas bateram, três vítimas feridas. Uma delas recusou o atendimento. Thaís Santana, conta os detalhes dessa ocorrência pra gente, Tata. O acidente aconteceu na PR317, em frente a uma conhecida churrascaria. Três pessoas se envolveram neste grave acidente, duas delas com ferimentos moderados. A última que está recebendo atendimento médico agora, está sendo mobilizada pelos socorristas do SAMU e vai ser encaminhada pro hospital. Uma delas recusou o atendimento por não ter se ferido. É um trabalho minucioso, bastante delicado, que os socorristas fazem neste momento. Uma vai recusar o atendimento por ter lesões leves e duas, a princípio, serão transportadas. Uma pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e outra pelo SAMU. Enquanto a vítima recebia atendimento às margens da rodovia, o trânsito ficou bastante lento.